Antigamente o personal teve que pegar muita mulher dos outros, né? Olha a vingança! Olha que castigo em gente é pior do que em animal. Ei, pega nas meninas da academia, hein, personal? Ei! Né? Os bichos, ué, as camisetazinhas. Não, e eles pegam na... Assim, bora, assim, bora. Um, dois... Ei! Né? Lá em casa não tinha um, lá roubou um. Aí o cara, bora, Laura, vamos. Um, eu despojo de soltar. Hoje tô brincando. Não. Aí fazia, bora, Laura. Pode tirar a mão. Não, e outra! Ele chegava com aquelas roupas coladas, né? Olha o rolão. Eu digo, ei! Na minha... Nós assistimos aí o vídeo do Siqueira Júnior falando sobre esse caso aí que tá repercutindo aí em todo o Brasil e provavelmente até fora do Brasil também. É claro que pelo perfil do Siqueira Júnior, ele tá levando o caso pra um lado mais cômico. Se você for olhar na internet, você vai ver vários memes a respeito desse caso. Mas tem algo que você ainda não percebeu que está por trás disso. Você vai ver isso aqui nesse vídeo. Vou estar te mostrando isso agora. Só queria que você se inscrevesse aqui em nosso canal, ativasse o sininho pra receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. O que a gente tem que entender é que aqui não está sendo descartada a hipótese que a mulher fez porque quis, estava lúcida e consciente. Agora tem alguns pontos que a gente não pode descartar, que está justamente aí no depoimento da mulher quando ela mesmo explica o que aconteceu, que tem coisas que são muito estranhas. Eu vou citar aqui pelo menos três pontos que podem indicar um surto psicótico ou no mínimo que são aí problemas psiquiátricos que estão envolvidos nesse caso dessa mulher suposta missionária com o mendigo que tem aí como coadjuvante aí o marido personal trainer. O primeiro ponto é a relação entre o santo e o profano. Quando nós ouvimos aí o depoimento da mulher, é nítido perceber que ela trata o santo e o profano juntos como uma coisa mais normal do mundo. Uma mulher que entrou dentro de um carro e fez o que fez com um mendigo, com um morador de rua, ela consegue envolver Deus, ela consegue envolver Bíblia, ela consegue envolver a religião junto com as atitudes promíuscas que ela teve junto com o morador de rua. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas para mim isso não é comum em uma pessoa que está com seu psiquismo equilibrado. Um outro ponto que a gente precisa frisar dentro desse assunto é que a mulher, ela não planeja a situação, ela não planeja o momento. Tanto que quando você vai ouvir o áudio dela, ela diz que deu um beijo no morador de rua na frente da sogra e das filhas. E aí nisso ele foi me pedir um beijo e ele, posso te dar um beijo? E eu deixei na frente da minha sogra e a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, ela repreendendo, repreendendo e pedindo ao Senhor. E quando ela quis entrar para dentro do carro com o morador de rua, ele, apesar de ser um morador de rua, estava com o seu psique equilibrado, estava entendendo que aquela situação não poderia acontecer ali, coisa que a mulher não estava percebendo, e ele então pediu para que eles se encontrassem em um lugar aonde ele teria, na visão dele, mais segurança. Aí no que ele entrou, ele falou assim, vamos para algum lugar? Aí eu falei, vamos. E eu o tempo todo, eu confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus, e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. Eu, particularmente, ouvindo os áudios, vendo o que o marido fala e vendo a tranquilidade com a qual a mulher se expressa e explica tudo o que aconteceu, não tem como eu não conseguir enxergar que tem um problema psiquiátrico muito forte nesse caso. Eu sei que gera uma revolta muito grande, gera uma especulação muito grande, gera uma curiosidade muito grande, gera acusações muito fortes, gera um julgamento muito intenso por parte da população, mas nós temos que pegar todos os pontos para poder realmente fazer um julgamento equilibrado para não ser injusto, nem com o marido da mulher e nem tampouco com a mulher. Eu ainda não tive a informação se esse caso vai ser passível aí de uma investigação mais detalhada, até porque no nosso vídeo anterior a esse, eu trouxe para vocês que a polícia não queria dar mais detalhes sobre a história porque a história estava ainda em investigação, mas nós também não sabemos a profundidade dessas investigações para saber realmente os detalhes que levaram essa mulher a fazer isso, mas creio eu que se essa mulher estiver tendo aí ataques psicológicos, psiquiátricos, provavelmente vai ter outras histórias que aconteceu com ela que às vezes não estavam necessariamente ligadas a uma traição conjugal, mas que podem mostrar que essa não é a primeira vez que essa mulher passa por coisas semelhantes. Eu acho que um marido, na situação que o marido está, ele não viria assim de bate-pronto nas redes sociais, proteger a esposa, ficar ao lado da esposa, acusar toda a sociedade que está falando na visão dele coisas sem saber e até mesmo acusando aí o próprio morador de rua de ter abusado da sua esposa. Eu acho, se alguém puder entrevistar esse marido ou ter uma conversa com ele, provavelmente ele vai aí citar várias outras situações a qual a mulher dele se envolveu e mostra que ela possa ter problemas psiquiátricos. Mais uma vez eu quero lembrar para você que essa é uma hipótese, como também tem a hipótese da mulher ter um fetiche com isso e ter feito o que fez. Mas com muita sinceridade eu ainda prefiro acreditar na hipótese de que essa mulher não está bem mentalmente, psicologicamente e está precisando de ajuda. É claro que as redes sociais, a internet vai potencializar tudo o que acontece na vida das pessoas e vai colocar aquilo que poderia estar entre a família, entre um bairro, vai colocar aí em repercussão nacional e até mundial, o que faz a situação se tornar ainda mais difícil do que deveria. Ela foi flagrada fazendo sexo com morador de rua, uma bondade, um coração gigante, uma caridade. Ei, quem será esse personal trainer? Atenção, Distrito Federal, você vai saber. Você que é personal trainer está desconfiado? Deixa eu adiantar, vamos para a notícia. Digo, gente, é pior que tem animal. Ei, pega na minha da academia, ei, pessoal, ei, né, os bichos, as camisetazinhas, não, e eles pegam na, assim, bora, assim, bora, um, dois, ei, né, lá em casa não tinha um, não roubou um, aí o cara, bora, Laura, vamos, um, eu desporto só, tchau, hoje tá brincando, não, sabe, aí fazia, bora, Laura, ei, bicho, pode tirar a mão, não, e outra, ele chegava com aquelas roupas coladas, né, olha o rolão, eu digo, ei, na minha casa, é, sabe, aí eu disse, ei, aqui não, aqui não, eu disse, Laura, pode demitir, mas ele é tão bom, bonzinho, é, pode botar pra correr, olha, bonzinho, né, entrega não, bota uma mulher pra fazer, aí ela chamou, ela botou uma moça lá. Deixa eu adiantar essas coisas. É, eu disse, aí, personal trainer, então quase ninguém vai saber lá quem é, é o carro dela, né, ninguém vai saber quem foi, vai na cidade, vamos manter a descrição, e eu acho que é um momentão pessoal, não é, eu não vou dizer que é um Sandero branco, né, que ela é esposa do personal trainer, quase ninguém conhece na cidade, olha aí os três, ei, 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 olha, olha, vê eles convertendo, vocês me perdoem, olha, e a mulher, a mulher, você sabe, você sabe o que aconteceu, Elissa, essa moça tinha uma fantasia. Por favor, essa moça tinha uma fantasia, coisa que acontece muito lá no meu Nordeste, São João, festa de São João, ela queria subir no pó do cego. Mas eu quero saber de você aí nos comentários, o que você acha que aconteceu com essa mulher? Você acha que ela teve surto psicótico? Você acha que essa mulher simplesmente agiu com safadeza e fez o que fez? Você acha que o mendigo, que o morador de rua, apesar de ser um morador de rua, ele conseguiu aí pegar o momento certo para poder hipnotizar a mulher no que diz respeito a fazer a cabeça dela para que ela cometesse tal ato? Quero que você saiba que é muito importante o seu comentário aqui, deixe ele aí logo abaixo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.